O nome do suspeito não foi identificado, mas uma característica marcante chamou a atenção, os cabelos roxos. De acordo com a guarnição que fez a prisão, o suspeito foi detido no exato momento em que atacava o casal. A motivação do crime ainda é um mistério, mas a ação rápida da polícia evitou o crime. Com ele, os policiais apreenderam uma sacola contendo entorpecente semelhante à maconha, alguns cartões de bancos, uma pequena quantia em dinheiro e a arma utilizada para tentar cometer o crime. Após a prisão, o jovem de cabelos roxos foi levado para a delegacia e o caso repassado à polícia civil. Ele segue detido aguardando uma decisão da justiça sobre a manutenção ou não da sua prisão. Se denunciado pelo crime, uma dupla tentativa de homicídio, ele pode pegar uma pena de mais de 15 anos de reclusão.